Porta nela meu parceirão, com vocês mais uma abração MC Rafinha O que é o 5, 7, nós se divertimos, se emocionamos E a fuga logo de oitete, só te verão que faço um play O que vai acontecer, essa moleque não curta, só vai lá e toda tirada A caveirinha botou pra gastar, tá ligado igual pra me olhar E a topinha na rua de plantão, o rei de gêna vai se visualizar É tipo a nossa igreja, leve no curso, eu lembro ela não fala que é O rei de saca, beirão, fuga, me acolta, braço, pé Vem que eu erro o futeiro, aí eu digo pra você E quando eu quero comer, uma mina é feona, ela pensa na TV E tu vai ver que é barato, o rei do rei para a citação Tá ligado, o que eu peço é ridículo, é bom E a topinha é nova, tá ligado, moleque assim, ó Papo de prolipidão, se liga, moleque assim, ó Terrorista da Arábia, pique Antetoristão Nós é pique especialista, 5, 7, poradão Nós é pinuto de fuga, nós tá perdido na rota Se tentar bater de frente, nós troca a tirita Vem que é organizado, planejando os atentados Vou em busca dos milhões, nosso bonde organizado Eu tenho a cá, tem conflita, penetrou com o inimigo Eu sou o MC Altsin, me busca a tipo de raio O moleque tá pesado, e eu não tô de bandeira Já um grito com o atalho, a vida que tá soltei Eu sou o MC Altsin, me busca a tipo de raio Eu sou o MC Altsin, me busca a tipo de raio Como um moço cheio de peixe Eu sou o MC Altsin, me busca a tipo de raio A Serena roleteira verde Pra gente assim me dominar Que assim eu começo esse baio E o cano de jeito é da outra noção E aí, 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 deixa até o chão A gente não fala mais que de ação Garçado, o ícimo, o doce ação E se vinha na palha do nevão Ela cai pra noite, o mar de dia no peito Tudo em conhecimento, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a gente tem que ter Mas eu não vou de passar, ela se viva de ligar Tão bem que vem meu bebê, vem caminha Tão bem que vem meu bebê, vem carinha Abraça minha, beija minha, beija minha Se joga, se joga, se joga pro meu lado Deixa o meu alfalo, contra a ficha Ô, menorinha! Música nova, pra mim a letra, tá ligado? É mais ou menos assim Pelo vinha, pego mais, pego remis e a filha Pelo vinha, pego mais, pego remis e a filha Eu cerro do camarade, ela se retire Na roda cena não tem homem que resiste O cara vai pro palito e desce até o chão É o M que nós tá te rodando, nós que tá é pesadão Nós só nós já amaram, hoje vem ver se eles vêm Nós falta vários que te entendem, na cartinha também Nós tem algo que tem, nós com a roda de Michel E os pedos de peixe, nós com tal pra que eles têm Só tem buru e mulher, a gente tem que ir lá e na tata Aonde que tá chegando agora, na roda quebrada O rosto de peixe, o rosto de peixe é encojado É nosso filho em marido, o que se pede é de camaro O bicho mais diferenciado, a gente tem que ir lá e na tata A moeda se liga, que eu nem jogava lá com o camarade E hoje a noite na guerra de mim, não tinha eu, não tinha nada Hoje eu perdi, progresso adiante Hoje eu perdi, progresso adiante A moeda se liga, que eu perdi, progresso adiante A moeda de talento, barulho, hoje eu perdi, progresso adiante Não, vem na via, vem na via É com nós, chegou a ver, e viadinha A gente faz chão aí, amigos, eu não vou deixar o rapazinho Não vou mandar um salto aqui de novo Não vou esquecer da rapaziada Vai lá e forte abraça aí Tamo de novo